Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua vida, sua família. Hoje dia 16 de maio e vamos meditar Atos dos Apóstolos capítulo 16 versículo de 22 a 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com várias. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. Puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte, não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e todos de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor Gente, que palavra linda. Olha que interessante. Eu vou acabar lendo o evangelho de novo, mas agora comentando essa palavra de atos dos apóstolos. Naqueles dias a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. Os cristãos são perseguidos, né minha gente? Rasgaram as vestes deles, olha a humilhação, rasgaram as vestes e depois de rasgar as vestes açoitaram os apóstolos, Paulo e Silas. Você está vendo, é um perigo, é um perigo seguir Jesus, é um perigo. Mas eles faziam isso por amor. Quando você começa a seguir Jesus, você já não tem medo dos açoites deste mundo. Você faz tudo por causa dele. Lembrando que ele fez tudo por causa de nós. Veja que eles estão recebendo a mesma coisa que o Senhor Jesus recebeu, açoites. Depois de açoitá-los bastante, foram bastante açoitados, portanto muito sangue, muitas feridas lançaram-nos na prisão. Foram presos. O carcereiro foi ordenado ao carcereiro que guardasse com toda segurança. E ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão, o pior lugar da prisão que havia. E prendeu os pés deles no tronco, para que eles não fugissem. Para que eles sofressem. Mas era meia noite, olha que lindo. Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Gente, isto é vida cristã autêntica. Não importam as circunstâncias, eles estão lá rezando, eles estão lá testemunhando a fé deles. Era meia noite, eles estavam rezando, não estavam murmurando, não estavam chorando. Estavam cantando, estavam cantando, estavam rezando. Gente, o que eles estavam cantando lá, hein? Está me vindo isso agora. Quais eram os cantos da época? O que eles cantavam? Então você imagina ali na prisão, de repente, um canto. Paulo e Silas cantando. Quando você estiver passando por um sofrimento, cante. Quando você estiver passando por um sofrimento, reze. Olha que bonito. Os outros prisioneiros os escutaram. Aquele canto, aquela oração começou a ser uma evangelização dentro da cadeia. Quando você canta e quando você reza no meio da tua dor, isso vira um testemunho para outras pessoas. Creia nisso. Saiba disso. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os adversos da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É isso que a oração faz. É isso que o cântico espiritual faz. Ele estremece. Ele é libertador. Aquele lugar foi estremecido. Quando você reza, meu irmão, o lugar onde você está estremecido. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. E pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Olha, aquele homem estava prestes a tirar sua própria vida. Porque se ele deixou aqueles homens fugirem, ele ia ser morto. Mas Paulo gritou com voz forte, não te faças mal algum. Olha Paulo fazendo bem ao que fizeram mal para ele. Esse carcereiro tratou muito mal Paulo e Silas. E agora Paulo e Silas estão tratando bem. Isso é um verdadeiro cristianismo. Isso é uma vida cristã autêntica. A tratar bem aqueles que nos tratam mal. Aquele homem caiu aos pés de Paulo e Silas. E perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas dizem. Creia em Jesus. Será salvo você e toda a sua família. Veja, Paulo dirige uma palavra para aquele homem. Silas dirige uma palavra para aquele homem. Anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro. Gente, Paulo começou a pregar para o carcereiro. E que bonito. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Aquele que maltratou agora está cuidando. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Olha que lindo, aquele homem aceita Jesus. Gente, isso é vida cristã autêntica. Não importa o que você esteja vivendo, o que você esteja passando. Você aproveita toda a ocasião para evangelizar. Para salvar as pessoas. Aprendamos com Paulo e Silas. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.